Lá vem Potrilho, lindo e gordo, filho de água boa leiteira, criou-la de campo de lei. O guri era mimoso, dormindo em cama limpa e comendo em mesa farca. Já de sobreano, fez uma recolhida grande, sentaram-lhe uns pealos, apertaram-no pelas orelhas e pela cola a marca em brasa chiou-lhe na picanha. Andaria nos oito anos quando lhe entregaram seus livros e foi em busca de um desafio, a escola. O guri analisava a madeira e brincava de esconder com as meninas. Vamos brincar de alguma coisa? Vamos! Então vai lá e chama aí. Vamos jogar esconde? Só se você contar. Tá bom. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando o Potrilho foi se enfeitando para repontar, o pastor velho meteu-lhe os cascos e botou o campo fora. Fosse rufiar lá longe. Esta é a sua hora, meu velho. Vá campo afora buscar o que deseja. O gorizote, já taludo, quis passar-se demais com uma prima. O tio deu-lhe uma merecida varada de marmelheira, que saiu cinza e fedeu a rata. O potro pastava, até que o caparo. O mocito, que era pimpão, foi mandado incorporar. Sentaram-lhe a farda no lombo. O recruta entrou na forma, aguentou descomposturas, cortaram-lhe os cabelos. Era o novato do esquadrão. Um, dois, três. Sentido. Houve uns apuros de precisão. O Potrilho foi vendido para o regimento. Tocou a reunir. Era uma ordem de marcha urgente. O novato recebeu lança, espadão e tesserola. Quando tocou o sino, o novato estava na porteira, debuçal na mão, esperando a vez. O laçador laçou. Chamou o sargento, que entregou o belo potrilho ao novato. Aí, se juntaram os dois, o bicho e o homem. E a sorte levou os dois de parceria pelo tempo adiante. É, meu amigo, parceríamos por momentos de alegria e tristeza. Mas sempre estaríamos juntos como irmãos. Curtiram fome junto. Cheiros de fálvora e respingos de sangue. Passados anos, o potrilho já nem engordava mais. O sargento, sem uma palavra de consolo, vendeu-lhe. Como um cisco da estrebaria. Um carroceiro comprou-o. É, meu amigo. Por um patacão e meio, com as ferraduras. O potrilho apanhava do carroceiro, como o boi ladrão. O potrilho deu em empacar. Correu notícia de um gaúcho, tá na estância do paredão. Tinha o cavalo, o tordilho negro, foi mal domado, ficou redomão. Estiga o chudo no do pingo, desafiado.